É um destino. Isso não se faz com certeza. E se nós temos, nós vamos preocupar com um cachorro, fumado, nós devemos nos preocupar muito mais com as pessoas que são mais diferentes do mundo que são as crianças especiais. E eu fiquei muito feliz com vocês. E eu quero o coração que ninguém de vocês nunca tem um filho especial e vocês não sabem o que é de criar um filho especial. Se o senhor não tem um filho especial, a questão da hora dela não fala uma garante e fica sobre isso. Eu prefiro, que era brevemente eu vi a como leitoral assistente, como a Dra. Cristina, Feria Pá, Leopoldo Antônio, Paulo Góes, Paulo da Farmácia, Paulo Maradinho. Sou eu, Cairónio, mesmo que eu não me encomerí, era o presidente dela. Estava ajudando com o Dr. Goiano que levou um canto do candidato a prefeita de Goiânia, na região do Parcá. O Tomzinho Guimarães também, quero acompanhar. E o Jalma também vai dar uma participação. Então, desejo que o povo chegou, o povo começou, de qualidade, está numa situação, não fala melhor. Muito obrigado.